Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo ao canal Café Gamer. E eu volto aqui para mais um tutorial de RPG Maker MV, desta vez dando continuidade ao último vídeo onde nós preparamos as árvores para serem cortadas. Nesse vídeo aqui a gente vai instalar as árvores que nós fizemos no último vídeo, faremos com que elas funcionem a partir do uso de um machado, poderão ser cortadas e assim que o personagem cortar ela, ele vai receber um item aleatório. Sendo que essa parte do item aleatório eu vou fazer em uma terceira parte desse vídeo, que provavelmente vai sair somente na próxima semana. Então, bora lá! Como é que a gente faz para adicionar um evento no jogo? A gente vai clicar aqui na seleção de eventos, que é o método para adicionar, e vamos dar dois cliques. As imagens de charters ficam armazenadas aqui dentro deste quadradinho, retângulo na verdade. Então, nós vamos procurar aqui as nossas árvores, que devem estar aqui, que tem uma delas. Então, aqui eu tenho três delas. Como vocês podem ver, elas estão aqui certinho na questão da seleção. Além disso, eu também tenho como selecionar a minha outra árvore, que está aqui, que também funciona com o mesmo sistema de seleção. Eu vou colocar primeiro essa árvore grande aqui para a gente dar uma olhada como é que ela vai ficar. Como vocês podem ver, ela ocupa mais espaço do que deveria. E ali, ela ocupa só um. Olha só que coisa, que está ocupando só um. Eu vou colocar meu personagem aqui do lado e vamos ver se ficou tudo certo. Vamos iniciar o jogo. Então, eu coloquei aqui à direita uma árvore posta, colocada com os tilesets. E aqui à esquerda temos uma árvore feita por eventos, que foi aquela que a gente fez no último vídeo. Essa árvore aqui da direita, da esquerda, ela tem um pouco mais de acesso. Como vocês podem ver, ela ocupa só um tile. E o espaço que ela tem extra, que é aquele espaço que excede um tile, fica acima do nosso personagem. Então, ela meio que se adapta da forma que a gente já quer. Essa outra árvore, por outro lado, nos permite andar aqui atrás, mas não permite que a gente ocupe esse espaço aqui nas laterais dela. Por quê? Porque ela ocupa os quatro tiles. Então, nós temos uma pequena vantagem em relação ao espaço ocupado por essa árvore. Agora, eu vou adicionar aqui outras duas árvores nessa parte de baixo, sendo que uma delas é aquela árvore de dois espaços e a outra é a árvore de dois espaços, só que feita direto com tile set. Vamos ver a diferença dela aqui. Vou colocar ela aqui. Beleza! E aqui eu vou colocar a outra árvore, que é a mesma árvore, na verdade. Vamos ver qual é a diferença das duas. E, novamente, a maior diferença que eu percebi aqui é nas cores. Eu acho que o Photoshop fez alguma correção com as cores, mas nada gritante, nada que eu não tenha gostado. Na verdade, eu gostei mais das cores dessa aqui. E, como vocês podem ver, ela é, tirando um pequeno tom de verde diferente, ela é a mesma árvore, exatamente a mesma. Não tem nada de diferente aqui em nenhuma das duas. Sendo que, agora, nós vamos começar o nosso processo. Deixa eu apagar essa árvore aqui. Basicamente, nós vamos criar um ciclo para a nossa árvore. Ela inteira. Ela vai ser cortada. Ela vai virar madeira, vai virar um tronquinho só. Daí, o nosso personagem vai poder cavar, tipo, extrair o tronco. Eu vou fazer isso com uma pá. Digamos que ele cavou ali e extraiu o tronco. Vai ficar aquele espaço ali vazio, com terra macia. Daí, o nosso personagem vai poder plantar novamente. Assim que ele plantar, vai passar um tempinho e vai voltar para o estágio 1 da árvore, que é ela grande. Então, bora lá! Como é que a gente vai fazer nesse primeiro estágio aqui? Nós vamos colocar uma pergunta, simplesmente, aqui uma pergunta. Cortar a árvore. Daí, tem a pergunta aqui, sim ou não. Deixa eu colocar, reduzir a luz e colocar no meio. Beleza! Daí, ele vai responder sim ou não. Se ele responder sim, a gente tem que verificar se o nosso personagem tem um machado. Só que acontece que eu preciso criar um machado para isso. Então, deixa eu dar OK aqui e vamos lá criar o nosso machado. Eu vou fazer com que esse machado seja uma arma, porque daí ele vai poder ter uma dupla utilidade. Então, armas, machado. Na verdade, a gente já tem um machado aqui. Então, vamos usar esse aqui mesmo. Então, aqui a gente vai fazer uma pergunta. Derivação condicional é quando a gente faz uma pergunta para o nosso jogo. E aqui existem duas possibilidades. Uma delas é caso o jogador tenha o equipamento machado equipado. Caso esse personagem tenha um machado, vai acontecer tal coisa. E a segunda situação é caso o grupo tenha um machado entre eles, entre o inventário ou equipado. Então, eu vou colocar aqui, incluir equipamento. Caso o grupo tenha um machado, vai poder cortar a árvore. Caso não tenha, não vai ter como cortar a árvore. Então, eu vou colocar aqui uma derivação condicional que vai dizer que você não possui um machado. Criar outra derivação. Exibir texto. Então, se o nosso grupo não tiver um machado, não vai ter como cortar essa árvore. Mas, se ele tiver um machado, eu vou colocar aqui um somzinho. Deixa eu procurar um som. Produzir sound effect. Aqui mesmo. Blow 1. Então, vai aparecer esse barulhinho. E a gente vai ativar um interruptor automático. Lembrando que, geralmente, quando a gente faz com que um evento ative outro dentro dele mesmo, a gente usa interruptores automáticos. O que é que um auto-interruptor faz? Ele, basicamente, é como se fosse um botãozinho de desliga e desliga. Um interruptor de tomada. Então, quando eu ligar ele, ele vai rodar um outro evento. Sendo que, para isso, eu preciso dizer para o outro evento. Tu está ligado, cara. Vai lá, funciona. E outro detalhe importante é que sempre vai rodar o evento com as condições supridas de maior número. Então, vale ressaltar que esse evento aqui, mesmo que ele tenha nenhuma condição para rodar, vai rodar o segundo, quando o auto-interruptor A estiver ligado. Se o auto-interruptor A estiver desligado, vai rodar o primeiro. Então, sempre o maior evento com todas as condições supridas. Aqui, eu vou colocar o galhozinho, o tronco da árvore. Ah, mas vale ressaltar que não é qualquer tronco. É o tronco que a gente fez no último vídeo. Então, coloquei ele aqui. Ok. Assim que o tronco estiver aqui no nosso inventário, a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa fazer com que o nosso personagem cave ele para que ele se transforme em um buraquinho para o nosso personagem poder plantar as sementes. Então, nós vamos colocar aqui um sisteminha bem parecido com esse, só que vai ser usando uma pá. Então, eu vou colocar aqui a pergunta. Vou colocar aqui, exibir sim, não. E aqui é interessante, de repente, deixa eu até criar a pá já. A pá vai ser um item. Pá. Deixa eu ver se tem um ícone de pá. Está aqui. A pá. A pá é o item de número 9. Então, nós podemos colocar aqui no nosso evento, também vou colocar no primeiro, cortar a árvore, e vou colocar aqui embaixo. Necessário. E o nosso machado é o item de número 2. Então, eu vou colocar aqui IW. O que é esse IW? O IW, basicamente, ele é uma tag. Ele vai substituir o valor que tiver aqui dentro, a ID do valor que está aqui dentro, pelo ícone e o nome do item que estiver nessa posição no banco de dados das armas. Esse é um plugin do Yanfly, que é o Message Core. Se vocês quiserem usar, é só baixar lá os três Message Core. Lá tem as tags, tem o tutorial de tudo. Então, só seguir que não tem erro. Então, aqui vai dizer para mim que é a pá. Necessário usar a pá. Opa! Vou lá na segunda e vou fazer a mesma coisa. Necessário. E para item, eu vou usar II, a abre conchetes, 9, que é o número da nossa pá, e fecha conchetes. Pronto. Aqui vai me dizer que eu preciso da pá e tal. E aqui eu vou ter que perguntar, derivação condicional. Nosso grupo possui uma pá no inventário? Pá. Uma derivação aqui para caso não possuir. Daí, se por acaso, nosso grupo não tiver a pá, vai aparecer a mensagem. Deixa eu até copiar aquela outra mensagem, para ficar mais rápido. E aqui eu só substituo. 9. E aqui eu boto uma. Pronto. Nesse caso aqui, se o grupo tiver a pá, nós vamos remover novamente esse tronco aqui. Deixa eu pegar outro sound effect. Vou colocar aqui o blow 10. E daí eu vou ativar um outro evento automático. Então, aqui, auto-interruptor, B. E além de ativar esse outro evento aqui, eu posso já desligar esse A, porque daí lá no final eu só preciso desligar um para não ter nada ligado, que vai ser o método que a gente vai usar para voltar aqui para o primeiro evento. Então, desligar. Pronto. Dessa forma, a gente vai abrir um novo evento, que é o evento B. Então, nova página, auto-interruptor, B. Aqui nesse evento, a gente vai ter um buraquinho no chão que vai permitir que o nosso personagem implante. eu lembro que tem aqui um um tile que faz isso. Não sei se eu uso esse aqui. Eu acho que eu vou usar aquele ali mesmo. Aqui. E nesse caso, o nosso personagem vai poder plantar sementes. Então, eu vou adicionar aqui a mesma coisa. Eu vou até copiar. Olha só que fácil que é. Eu vou copiar esse evento aqui e vou colar aqui. Então, vou colocar aqui o texto diferente. Plantar uma nova árvore. Daí, aqui eu vou colocar que é necessário o item 10. Daí, depois eu crio a semente. A gente já vai lá criar a semente. Então, se o grupo tiver semente, se o grupo tiver o item 10, que vai ser a semente, vai acontecer esse barulhinho aqui. Não, vai ser outro barulhinho. Eu vou usar aqui o blow 6 e vou diminuir ele para 5%. Aqui o volume vai ser mais baixinho. Só para parecer que é uma coisa mais leve sendo jogada. E nesse caso aqui, nós vamos ligar o interruptor C e vamos desligar o B. E é bem importante que a gente faça com calma aqui, porque senão a gente pode acabar se perdendo em qual interruptor tem que ligar, qual tem que desligar. Então, é interessante fazer com calma. E aqui eu vou substituir pelo item 10. E vou colocar aqui nenhuma. Eu não tenho nenhuma semente. Então, beleza. Assim que o nosso personagem cavar ali, transformar esse nosso buraco em outra coisa, o que vai acontecer? A gente vai ter que esperar um certo tempo e depois disso a gente vai fazer com que ele volte, esse item aqui volte a ser uma árvore. Então, para isso, eu vou determinar um tempo depois que ele fez isso aqui. Então, aqui, vai reproduzir o SE e ele vai mudar esse buraco. Eu vou transformar, de repente, em um trequinho tapado. eu não sei se eu tenho aqui o buraco, o tile para isso. Deixa eu ver. Eu vou vir aqui em tilesets, eu estou usando o exterior e aqui em dungeon, será que tem? Aqui, aqui tem. É como se fosse um buraco, só que ele foi tapado. Então, eu vou usar aquele ali. Então, depois que ele fez isso, opa, lugar errado. Depois que a gente cavou o buraco, tirou o tronco, que é uma parte essencial, não dá para plantar em cima do tronco, a gente vai, no outro evento, fazer um buraquinho, só que tapado já. Então, eu vou usar aquele buraquinho da dungeon, que é esse aqui. Pronto. Depois que esse buraquinho está aqui, nós só precisamos fazer com que ele espere um tempo e, novamente, nasça a árvore. Então, ele é um interruptor C, vale lembrar que ele é um interruptor C, e ele vai ser um evento paralelo, diferente dos outros, ele não precisa que o personagem interaja com ele, ele vai ocorrer naturalmente, só precisa esperar um tempo. Então, eu vou colocar aqui, esperar, e vou colocar um tempo curto, porque a gente não pode ficar aqui esperando, mas não aconselho que deixe um tempo muito curto. Então, eu vou colocar 300, 5 segundos. Então, depois de 5 segundos, o que ele vai fazer? Ele vai desligar o nosso interruptor. Autointerruptor C desligado. Então, depois que aconteceu tudo isso, simplesmente ele desligou o interruptor e esse evento não vai ter mais nenhum interruptor ligado, nenhum. Então, vai rodar o maior evento em que todas as necessidades, todas as condições estejam cumpridas, que é o primeiro, porque eu desliguei aqui o interruptor A, desliguei aqui o B e desliguei aqui o C. Com isso, ele volta lá para o primeiro. Então, vou dar OK. Nosso evento, a princípio, se não tiver nenhum erro, está pronto, só que a gente precisa ainda de algumas coisas, que são um machado, uma pá e sementes. Então, vou colocar isso aqui em cima. Tesouro, a pá. Eu não criei a semente lá, deixa eu criar, vamos aproveitar antes que a gente esqueça. Ítens, a 10, semente de árvore. Deixa eu ver se tem algo que se pareça com uma semente. saquinho aqui, saquinho de semente. Tá, vou criar aqui outro baú. Pronto, e agora vamos colocar, opa, não é assim, colocar o machado aqui. e semente, eu vou colocar mais de uma, porque senão vai ficar, não vou poder testar, né? Então, vamos colocar aqui 10 sementes. Eu poderia, ainda no meio desse processo, fazer com que o personagem precise regar a semente. por exemplo, chegou aqui nessa parte, a gente vai definir que precisa esperar, sei lá, muito tempo. E daí, no meio desse tempo, o nosso personagem rega para diminuir. Ou, por exemplo, simplesmente, ele vai precisar regar x vezes, sendo que ele pode regar uma vez por dia, e por aí vai. Então, aqui dá para incrementar um pouco mais. e esse é basicamente um sistema de plantação para quem deve ter pensado isso no meio do processo. Então, vamos testar? Vamos! Ó, antes de mais nada, eu já fiz uma coisa errada. Eu esqueci de colocar, na verdade, não é uma coisa errada, é uma coisa bem normal, acho que muitos já fizeram isso. Eu esqueci de colocar aqui direção fixa. Então, direção fixa, direção fixa. esse aqui nem precisa, na verdade, eu acho. Porque o que acontece? Esses eventos aqui estão preparados para se movimentar. Se eu interajo pelo lado de lá, ele vai virar para lá. Se ele interage por aqui, ele vai virar para cá e por aí vai. Se eu não definir que ele vai estar na direção fixa, ele vai se virar para algum dos lados. Aqui é como se fosse aquele styles de personagens. Deixa eu achar aqui um de personagem. Está difícil? Aqui. É como se fosse esses aqui de personagens, só que num tamanho diferente. Então, o personagem está virado aqui para baixo. Se eu interajo por aqui, ele vai virar para cá e por aí vai. Então, é importante a direção fixa. Vamos de... Opa! É importante também manter ele sendo uma árvore. Outra questão que, na verdade, também não chega a ser um erro, mas é um detalhe interessante, é que eu tinha deixado esse buraco aqui como abaixo do personagem. Então, para interagir com o buraco, o personagem tem que entrar dentro dele. E mais um detalhe que eu esqueci, e esse sim é grave, é gastar as sementes. Como é que eu pude esquecer disso? Eu esqueci de colocar aqui para que cada vez que o personagem use uma semente, ela suma do inventário. Então, eu vou colocar, se o personagem tem semente de árvore, eu vou colocar aqui uma troca de itens. Trocar itens, diminuir 1 da semente de árvore. Beleza. Esse livro vai funcionar de uma forma bem simples. Se o meu personagem tem pelo menos uma semente de árvore no inventário, ele vai diminuir 1. Não tem muito segredo. Aqui é uma parte bem simples. Não preciso verificar se tem mais de 1, por exemplo. Só teria que fazer isso caso eu fosse usar um evento em que eu precisasse usar 3 sementes para cada vez. Então, ok. Agora, vamos lá. Novo jogo. Cortar a árvore. Necessário machado. Sim. Não tem como fazer isso. Eu não tenho machado. Beleza. Eu vou pegar o machado aqui. Machado foi encontrado. Cortar a árvore. Necessário machado. Sim. Olha, cortamos a árvore. Agora, a árvore está aqui cortada. Ela não vai aparecer mais. Deixa eu sair do... Não dá para eu sair porque não dá porque não botei uma passagem. Tá. Mas agora, eu vou fazer o seguinte. Então, vou tentar remover o tronco. Sim ou não? Sim. Não tem como fazer isso. Eu não tenho uma pá. Beleza. Então, eu vou pegar a pá aqui. Pá foi encontrada. Remover este tronco? Sim. Agora, ficou só um buraco ali. Plantar uma nova semente? Vamos. Não tem como fazer isso. Eu não tenho nenhuma semente de árvore. Beleza. Então, eu vou pegar sementes de árvore aqui. Deixa eu ver quantas eu tenho. Eu tenho 10. Então, eu vou tentar plantar. Plantar uma nova árvore? Necessário semente de árvore? Sim. Olha aí. Agora, vamos esperar. E nasceu a nossa árvore. Beleza. Mas, agora, eu quero cortar de novo ela. Cortar a árvore? Sim. Espera. Pronto. A nossa árvore está funcional. Como eu disse, eu vou fazer com que essa árvore dê drops variados. Por exemplo, uma hora ela dá um galho, outra hora ela dá um graveto. Por aí vai. Só que isso eu vou adicionar nesse evento no próximo vídeo que a gente fizer aqui no canal. Porque senão vai ficar muita coisa ao mesmo tempo. Então, muito obrigado. E a quem assistiu, se possível, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Se for usar esse evento no teu jogo, comenta aí. Se não conhecia esse método de editar as árvores e tudo mais, ou se não sabia como fazer um sistema de plantação bem simples, comenta aí embaixo também. Se te ajudou, deixa aquele like aí para ajudar o canal. Então, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. E fui! Tchau, 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 tchau.